Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Ai gente, eu tô tentando ficar quieta, mas é difícil, é difícil Só passei uma vassourinha aqui na sala, realmente não consegui não passar Porque o chão fica imundo, os cachorros trazem a sujeira lá de fora pra cá Enfim, eu tô aqui com a bombinha de leite pra eu mostrar pra vocês, que eu falei que eu recebi ontem E olha o que temos na porta Eles acabaram de trazer a compra do Walmart, que aí eu pedi pra entregar, né E foi por coincidência, eu ia ali fora varrer o tapete Porque o tapete fica cheio de folha Ai quando eu abri a porta, eu recebi uma mensagem no celular Ai eu fechei a porta e fui ver a mensagem Era avisando que tinham entregado Então tipo, entregaram exatamente na hora que eu abri a porta Exatamente Ai eu vou pegar aqui as sacolas e vou só passar uma vassourinha Só pra tirar as folhas mesmo do tapete E eu tô assistindo o Big Brother Eu sempre assisto no dia seguinte, porque eles só liberam o programa aqui no dia seguinte Eu acho uma injustiça isso, podia liberar logo depois, né, que passa no Brasil Ou podia liberar aqui Então ou eu assisto ao vivo Ou só no dia seguinte Melanie, não joga as coisas no chão não, que eu não tô podendo ficar agachando Deixa eu pegar as coisas lá, que tem coisa que eu tenho que colocar na geladeira Se bem que lá fora tá frio Comprei fralda de recém-nascido Gente, olha que absurdo Essa fralda, eu amo essa marca Pra mim é a melhor Melhor que Pampers Melhor que Huggies Melhor que qualquer marca de fralda que eu já tenha comprado Ela é a mais barata e ela é a melhor Vem 31 fraldas No Walmart custa 5,40 Ou 4, 5 dólares, mais ou menos 5 dólares E aí eu fui comprar no Amazon 22 dólares no Amazon 22, a mesma quantidade de fraldas 22 dólares Aí eu não comprei, né Eu lembrava que no Walmart era mais barato Aí aproveitei Que eu ia fazer o negócio pra entrega Aqui em casa Tinha que juntar 35 dólares Que é o mínimo E comprei no Walmart Engraçado que assim Amazon Sempre tem preço bom, gente Sempre é tudo mais barato lá Não sei porque que essa fralda é tão cara lá Não sei E eu comprei 3 pacotes Vem 31 a cada pacote E engraçado, eles não vendem pacote grande de fralda de recém-nascido Só tem a partir da número 1 Recém-nascido não tem pacote grande Só tem essas de 31 E eu lembro que com a Melanie eu usei bastante fralda recém-nascido Eu tenho até um vídeo Que eu falo quantas fraldas eu usei Depois eu vou assistir esse vídeo Porque eu não lembro mais Depois eu vou assistir esse vídeo Pra ter uma noção melhor Mas aí eu vou comprar nesses pacotinhos assim Comprei iogurte Esse aqui que a Melanie ama Ama Eu tinha comprado dele também No dia que eu fui fazer pick-up Mas não tinha Eles trocaram por outro Mas ela gosta desse Eles perguntam pra gente se pode trocar por outro Comprei arroz Dois pacotinhos de arroz Achei que tinha comprado um Comprei dois Dois pacotinhos de arroz Mexerica Melanie ama o aranja Aí ela nunca comeu mexerica Eu comprei mexerica dessa vez Pra ver se ela gosta Fazer o teste Chocolate Esse aqui é pra eu fazer um negocinho Pro programa de TV que eu tô apresentando Gente, ainda não tá no ar, tá? Vai só em março A gente já tá em março A gente já tá em março Não, mas meu primeiro programa vai no ar Sábado agora, será? Não, acho que é sábado que vem Sábado que vem Sábado agora vai junto O meu programa junto com o apresentador antigo Que é o Hermano A gente gravou juntos E aí no outro sábado já é o programa só meu Será que eu vou conseguir gravar esse sábado? Não sabemos Mas enfim Tudo depende de quando a Meg vai nascer Aí eu comprei que eu vou fazer uma receitinha de Páscoa Pro programa Comprei chocolate normal E comprei chocolate cor de rosa Dois também Eu acho que eu tinha comprado um Gente, por que as coisas estão vindo em dobro? Será que eu comprei dois mesmo? Depois vou até olhar na minha compra Pra ver quantos que eu comprei E o que que tem aqui? Frango Comprei frango Eu amo É... Coxa É só a coxa Não é tipo a coxa Não, não é só É sobrecoxa na verdade Tights É sobrecoxa? Eu acho que é sobrecoxa E é sem osso Aí eu faço na air fryer Nossa, fica deliciosa E foi isso que eu comprei Acho que deu 40 dólares É, por aí Nem lembro quanto deu Mas eu fiz pra dar 35 Então deu entre 35 e 40 dólares Que eu queria testar esse negócio de entrega Inclusive quem entrega é o DoorDash Eu não sabia Mas é o DoorDash que faz a entrega Aí eles pegam lá no Walmart Eles não fazem a compra Tipo, tem as pessoas que fazem a compra É, lá no Walmart E... Acho que eles trabalham só pro Walmart Entendeu? Pra fazer a compra das pessoas que fazem online Ou pras pessoas que vão fazer pick up E aí É... O DoorDash vai lá Busca E entrega na casa da pessoa Eu já trabalhei com isso, gente Eu sei como funciona É... Só que eu não fazia DoorDash Eu fazia Uber E aí Esse de supermercado Eu fiz o Amazon Que tem O Whole Foods Porque o Whole Foods O Amazon comprou o Whole Foods Que é aquele supermercado E aí eu fazia entregas De comida do Whole Foods Então eu chegava lá Já tava pronto Só pegava Colocava no carro E fazia as entregas Agora eu vou guardar isso daqui E eu tenho que fazer o meu plano de parto Que até hoje eu não fiz A Ju me mandou É... Que é a minha doula Ela me mandou e... Ela já me perguntou de novo Você já fez seu plano de parto? Já completou? Que ela manda... É... Tipo um... Um modelo assim Sabe? Aí a gente vai conversando E a gente vai decidindo o que que eu quero É... Então eu tenho que fazer isso Eu... Tenho que terminar a mala de maternidade também Comecei a fazer ontem Mas ainda não terminei É o que temos para hoje Vou mostrar pra vocês aqui A bombinha, gente Ó É... Eu acho que eu comentei, né? Eu peguei pelo plano de saúde Então eu não tive que pagar nada Aí eles vêm com Dois kitzinhos desse aqui Que é, né? Pra encaixar No seio pra amamentar Aí vem a... O tubinho aqui Que se encaixa na bombinha Mamadeira Aí esse vem a mesma coisa O que foi, minha mãe? O que foi? Eu vou te dar seu iogurte, tá bom? Pera aí Aí aqui tem a bombinha Eu achei ela tão lindinha E ali é a parte que liga da tomada E ela acende até a luz Essa partezinha dela aqui, ó Acende Só não sei aonde que acende Deve ter algum botão aqui Pra eu poder acender essa luz Mas não sei onde é não É... Não tá ligado na tomada, né? Então não vai acender Mas é isso É da Spectra Spectra Natural Nursing Technology E o modelo é esse S2 Plus Minha amiga disse que é muito boa E eu li vários reviews Antes de escolher Eu entrei no Amazon E li vários reviews Essa aqui Era uma das mais bem... É... Avaliadas, assim Das que eu tava olhando Com a Melanie Eu usei a da Medela Que minha amiga me emprestou Porque eu não tinha ainda Plano de saúde, né? Eu não tava no plano de saúde do Steve Porque ele esqueceu de me colocar Mas dessa vez eu estou E aí A gente pega Gratuito pelo plano Nossa, inclusive Eu tenho que mandar um negócio pra eles Meu médico teve que assinar um papel E aí eu tenho que enviar pelo correio Agora eu vou dar um iogurtezinho Pra Melanie Depois eu vou fazer o meu plano de parto Oi Hi Hi Olha quem acordou Olha essa coisinha Que acordou Tchum 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 Acordou Acordou Tchum 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 Eu tava gravando o ovinho de Páscoa Que eu fiz aqui pro... Pro programa Hi Tá falando hi ou tchau? Tchau Tchau Ai, mas você é muito linda Ela quer pegar a ring light Não pode Não pode Não pode Não pode Não pode Essa cara de ser vergonha E essa cara de ser vergonha Ai, eu mordo mesmo Desce Uh Ela tá com um sapatinho Que acabou de chegar do Walmart Walmart não Do Amazon que eu comprei Eu vou mostrar pra vocês Deixa eu só Tirar essas coisas tudo daqui Olha que bonicinhos Gente Os ovinhos que eu fiz Recheados de brigadeiro Hum Se vocês quiserem assistir No dia que esse Que esse programa for pro ar Eu deixo o link pra vocês E vocês assistem Eu como apresentador Eu não sei se nesse programa eu vou estar apresentando Porque a gente só sabe Quando o Meg vai nascer, então não sei se eu vou conseguir Gravar tudo que a gente precisa gravar Mas Pelo menos nessa parte Eu vou aparecer Nos outros programas eu também vou deixar o link Pra vocês assistirem Eu já tenho três gravados Então pelo menos os três estão garantidos Uma das coisinhas que chegou foi esse Prendedor de bico Aí você prende o bico aqui Esse aqui você coloca na roupinha E esse aqui é de silicone Então é um mordedor também Achei as cores tão lindas Eu comprei no Amazon O sapatinho que a Melanie tá usando Também comprei no Amazon Chegou agora Sentadinha ali assistindo televisão Achei a coisa mais linda E ele é super confortável, sabe Ele é tipo imitando um couro Mas é bem macio E ela tá amando o sapatinho Eu comprei achando que ia ficar grande, gente Ficou a conta Acho que nem vai servir por muito tempo E comprei esse pacotinho de meias Isso aqui teoricamente é de zero a seis meses Mas eu tô achando gigante E essa aqui é de um a três anos Que eu também achei gigante Isso aqui vai ficar muito grande na Melanie Vou ter que esperar um pouco pra usar Mas é igual Na mesma cor Acho que as duas vão ter que esperar pra usar Então elas vão usar mais ou menos É... Na mesma época, assim E esse travesseirinho pra Maggie É igual o travesseiro da Melanie Que eu amo Por sinal Super confortável E não deixa a cabeça do bebê ficar chata Achatada atrás, sabe Então eu comprei o mesmo Só a estampa que é diferente Mas é o mesmo modelinho Tudo do Amazon Tô organizando aqui as coisinhas que chegaram Então essas meias que eu comprei Que eu achei que estavam gigantes Na verdade elas já servem pra Melanie A pé dela tá muito maior do que eu imaginei E aí Eu já vou colocar na gaveta dela Agora olha a diferença Essa sim tá grande A da Maggie tá grande Olha a diferença de uma meia de recém-nascido Pra essa meia É que não é de recém-nascido A dela é de Zero a três meses Mas olha a diferença de tamanho Olha só Essa é uma meia de recém-nascido E essa é a meia de zero a três Ela é muito maior Muito maior Isso aqui dela tá aqui Então Vou deixar aí por enquanto E depois Eu vou deixar guardadinho assim pra Enfim, pra não sujar, né Mas Eu comprei essas aqui por três dólares Vieram Até perdi as contas de quantos vieram Uma, duas Três, quatro, seis Vieram seis Por três dólares Eu acho meio um negócio tão caro Essa aqui tava na liquidação Lá no Walmart É de menino É de menino, mas Eu não ligo não Aí essas aqui Já são mais de menininha assim, né Pelos tons É igual São os mesmos tons Eu tô lavando mais roupa Agora eu tô lavando a roupa da Melanie E o blank dela Ou a cobertinha dela Aquele ali eu tenho que lavar Toda vez que eu tô lavando roupa Eu taco ele lá dentro Porque ele suja muito Ela arrasta ele pelo chão Então ele fica imundo Então mesmo quando eu tô lavando roupa nossa Roupa de cama Eu enfio ele lá no meio Porque praticamente toda semana eu lavo Ele fica muito encardido Ai, quanto brinquedo no chão, ó O Steve cata depois Que eu não posso ficar agachando O que mais que falta pra eu fazer? Deixa eu pensar Eu tenho que fazer a minha mala Já arrumei o armário também Separei Esse lado da Melanie E esse lado da Maggie Ai, que são as coisinhas Essa aqui é de três meses Não é recém-nascida, não Mas eu já coloquei ele aqui Agora eu tenho que tirar a roupa Que tava secando Da secadora E guardar, né Porque Quando a máquina terminar de lavar Eu ia dizer Quando a máquina terminar de lavar Eu vou ter que colocar pra secar Porque o cobertor da Melanie Tem que tá seco pra ela dormir Mas Quando eu abri agora a máquina de secar A roupa ainda não secou Então vou ter que Coloquei pra bater de novo Pra secar de novo Mas pelo menos O meu pijaminha Tá seco Esse aqui eu vou levar Pro hospital Eu comprei Especialmente para isso E eu já sujei ele de base Gente, base não sai por nada, né Ó a manchinha aqui Marrom Coloquei o spray aqui Pra ver se saía Não saiu Cheirinho bom de roupa Limpa Mas esse pijaminha É na verdade Uma camisola, né É um tecido tão gostoso E aí eu vou levar Pro hospital Pra eu usar depois Minha doula falou Que pra eu não passar fome Igual eu passei da outra vez Que eu fiquei 24 horas sem comer Pra eu levar Uns Snacks E aí eu não sei O que eu vou levar ainda Porque aqui em casa não tem nenhum E eu esqueci de comprar Então Acho que eu vou entrar aqui No aplicativo do Walmart Pra ver o que que tem E aí Eu falo pro Steve Passar lá depois E comprar Gente, peguei assim Só o que precisa Da outra vez eu levei Tanto de coisa Não usei nada Então eu peguei Só o essencial Só que a minha mala Tá lá fora Eu tô com tudo que Precisa de pegar agora Então eu vou deixar Pra amanhã E tem que pegar As coisas pro Steve A mala da Maggie Já tá pronta Tá ali A minha É, a minha não tá pronta Porque a mala tá lá fora Então É Amanhã eu coloco Tudo dentro da mala Agora eu tenho que fazer Comida E Acabei de dobrar a roupa Ah Coloquei o A cobertinha da Melanie Pra secar E aí Quando eu tirar A cobertinha dela Aí tem que colocar A roupa dela Pra secar Eu coloquei a coberta Primeiro Porque Ela tem que tá seca Na hora que ela dormir Se eu colocasse Todas as roupas junto Eu acho que Não ia secar Em uma Uma rodada só E são 70 minutos Então Eu coloquei só A cobertinha E aí Quando eu tirar Eu coloco O resto da roupa Pra lavar Olha essa batatinha Com queijo Hum Eu cozinhei a batata E depois passei aqui Pra frigideira Com um pouquinho de azeite Sal E queijo Arrozinho O queijão tá ali Já sujei todo O meu fogão Que tava limpinho hoje E aqui na Air Fryer Tem o Franguinho Hum Eu tempero ele com Maionese Orégano Sal E Pozinho De alho Gente Fica muito bom Bom dia Estou aqui fazendo A mamadeira da Melanie Continua tudo normal Por aqui Hoje é Hoje é sexta Hoje é sexta Hoje é sexta Hoje é sexta Que eu Acaba Passando tão rápido Gente E Eu sonhei O que eu tenho Eu sonhei Que eu era amiga da Juliette Gente Que eu tava dentro do BBB E aí Aquela Paulinha Que participou Nem lá no Pando Eu nem assisti A que ela participou Mas Ela apareceu lá E aí a gente ficou conversando E eu entrava na casa Só que eu não tava no BBB Eu era tipo Suporte emocional Logo eu Ah eu era suporte emocional da Juliette Tipo Sei lá Uma Uma amiga dela Tipo Aí todo dia eu ia lá A gente conversava um pouco E eu ia embora Que coisa mais louca Ai Já são Nove e treze E ela ainda Tá dormindo Gente Ela tá mordendo Todos os bicos De mamadeira Ela faz um buraco gigante No bico Ela tá dormindo Até agora Isso que ela foi dormir ontem Nove horas da noite E um ponto Geralmente ela acorda Às oito Oito e meia Mas hoje ela tá Dorminhoca Ela bebe leite normal A gente bebe leite Desnatado Aqui em casa Mas Pra ela Eu compro leite normal Que foi o que o médico Indicou Eu sei que esquentar no microondas Não é o ideal Né Mas a panelinha Que eu usava Pra esquentar o leite dela Tava muito velhinha já Ai eu comprei outra Tipo Um É um negocinho De esquentar o leite Sabe Eu não gosto De usar as outras panelas Que acaba pegando o gosto da comida E aí Tô esperando chegar Pra eu poder voltar a usar Por enquanto Tô esquentando o meu microondas Que preguiçinha Meu amor Bom dia Bom dia Bom dia Você dormiu com o seu pijaminha De Dinossauro Bom dia Ai Que gostosa Eu nem precisei trocar a fralda dela Porque ela não fez xixi A fralda tá completamente seca Vocês tão tão perto né Por que tanto zoom assim Ela tá aqui mamãe Já trocou de roupa Colocou uma roupinha Uma roupinha Ai que gostosa Que gostosa Que gostosa Que gostosa Que linda Você tá se vendo É a preguiça de segurar a mamadeira Todo dia É esse mesmo Essa mesma Rotina Rotina De manhã Eu fico olhando ela na câmera Que eu acompanho pelo celular Ai fico esperando ela acordar Só quando demora muito Tipo hoje Que Nove horas E ela ainda tava Meio que dormindo Ai eu venho e acordo ela Mas normalmente Nas oito e meia Eu levanto Escovo os dentes Troco de roupa Tem dia que não dá tempo De trocar de roupa Se ela tiver já muito agitada No berço Ai eu venho De pijama mesmo Ai faço a mamadeira Troco a fralda Troco a roupa E ai eu fico assistindo Big Brother Aqui no quarto Enquanto ela brinca E ai depois a gente Quando dá umas Geralmente são umas oito e meia Ai quando dá umas nove e quinze Assim A gente vai lá pra sala Eu faço café da manhã Ela fica brincando Tá pegando a câmera Vai já vai direto Com o dedinho na boca Né? Seu Blank tá limpinho Ela tem que pegar a pontinha Ela pega a pontinha Esse é o Blank? Você tá mostrando o seu Blank? Pega a pontinha Coloca no nariz E enfia o dedo na boca Vamos tirar esse dedinho da boca Princesa Olha quem tá Andando lá de pôr de tênis Gente eu arrumei esse aqui Hoje Arrumei Guardei todos os brinquedos Varri o chão Passei pano Até lá fora eu varri Tá limpinho Cheio de velho Tava cheio de folha lá fora E já tá Uma bagunça de novo A gente vai Levar ela lá fora Pra brincar um pouquinho No parquinho Aproveitar que as crianças foram embora Porque tava lotado de criança E como ela é pequenininha né Eu não gosto de levar ela quando tem muita criança Porque eu fico com medo dela machucar Agora tá vazio Porque as crianças devem estar jantando A gente vai levar ela lá Ó De tênis Quem aguenta? Quem aguenta? Quem aguenta? E tá quentinho hoje Tá fazendo 13 graus 13 graus É quentinho Comparado com os menos 3 que tava semana passada É uma delícia Esse tempo assim Mais Morninho Nojizinho Olha Olha o tamanho da barriga Ó Ai 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 Cadê a Dely? A Dely também vai com a gente Você tá dançando comigo? Té dançando comigo? Té dançando comigo? Olha a cara dela quando começa a cantar essa música. Ei, Google. Play the Lazy Song. Ela ama. Olha isso. Subi na escada. Subi na escada. Nossa, o escândalo do Fox. Uou! Vamos ver se ela vai descer no escorregador. Ela nunca veio nesse parquinho. Será que você vai descer? Será? Você quer que eu vá descer com ela? Eu não sei se eu vou descer. Eu seguro. Coloca ela sentada aqui. Vem. Senta. Vem. O homem vai te segurar. Vem. Eu tô segurando. Uou! Vem. Cuidado. Cuidado. Muito bem. Onde você vai? Ela vai sem medo. Ela vai sem medo. E clala. Vem. E assim ficou pronto.